Subiu para 13 o número de pessoas mortas e 104 municípios mineiros que decretaram situação de emergência por causa das chuvas que atingem o Estado, segundo dados da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais. Na manhã desta segunda-feira, militares do Corpo de Bombeiros localizaram o corpo de uma jovem de 18 anos que estava desaparecida. Ela é mais uma vítima da encosta que desabou e atingiu quatro casas na zona rural de Antônio Dias, no Vale do Rio Doce. A morte de duas mulheres já havia sido confirmada. Uma criança de 12 anos ainda não foi encontrada. Ainda de acordo com o órgão, são 1.484 pessoas desabrigadas e 7.370 desalojadas em todo o Estado. Na cidade de Grão-Mongol, no norte de Minas, a Coordenadoria da Defesa Civil informou que na virada do dia 24 para 25 de dezembro, após uma chuva intensa, um veículo com quatro ocupantes foi arrastado pelas águas de um córrego que corta a cidade. Os corpos de dois ocupantes do veículo, uma mulher de 34 anos e uma criança de 9 anos, foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros Militar. O condutor do veículo, um homem de 55 anos e um adolescente de 14 anos foram socorridos pela Polícia Militar até uma unidade hospitalar da cidade. Já na manhã de hoje, uma forte chuva deixou famílias ilhadas em Pouso Alegre, no sul de Minas. Segundo a concessionária que administra a rodovia Fernão Dias, uma árvore caiu e impediu totalmente a rodovia no sentido São Paulo e uma das faixas no sentido Belo Horizonte. A rodovia ficou interditada por cerca de uma hora e um congestionamento de três quilômetros se formou no local. Tchau! Tchau!